Eu não sei como isso aconteceria, mas eu acho que os municípios de todo o país, enfim, através de suas associações, através das suas federações e confederações, representantes aí em âmbito estadual e federal, deveriam começar um movimento em prol dos seus direitos. Quer dizer, hoje a gente vê que os municípios estão cada vez mais distantes dos recursos, tanto do Estado quanto da União. Mas ainda assim, a vida, a organização, quer dizer, tudo acontece lá no município, na comunidade. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais os municípios se vêem distantes de principalmente recursos. E as administrações públicas de Estado e União acabam ficando circunscritas aí ao seu universo localizado e não olhando para onde realmente precisa, que é o quê? É as necessidades, as pessoas lá nas cidades, nos municípios. Quer dizer, a gente vê um município cada vez mais esquecido das administrações públicas, né? Quer dizer, com menos recursos, com menos capacidade de fazer investimentos e, principalmente, sobrecarregado de obrigações sem contrapartidas financeiras. E do jeito que está e com as reformas que estão sendo propostas, os municípios vão, sem dúvida, segundo muitos analistas, já estamos dizendo, vão passar muita dificuldade e podem estar à beira de um colapso nas suas finanças e não conseguir mais fazer o mínimo que estão fazendo hoje. Quer dizer, a situação é muito grave, já vem se agravando ao longo dos anos. Quer dizer, tenta se reparar com algumas medidas aqui e ali, mas a situação dos municípios brasileiros, onde efetivamente a vida acontece, está pela bola sete. Quer dizer, ou os governos mudam a postura, ou a gente vai ver uma acumulação de dificuldades, enfim, de geração de pobreza que já vem acontecendo, de miséria cada vez mais. E tudo isso nos municípios. E, ao mesmo tempo, continua saindo muito dinheiro dos municípios para estados e para a União, sem nenhum retorno efetivo para o cidadão, para as comunidades. Quer dizer, a reforma do pacto, uma reforma no pacto federativo é urgente. É, para ontem, sem essa reestruturação da máquina pública, com certeza, as consequências já são e serão ainda piores para todas as cidades do Brasil. É isso aí.